Oi rapaziada, curte, comente e compartilhe bastante Música nova é mais ou menos assim, espero que gostem, tá foda Mais ou menos sonhado que venceu, com muita luta, esforço e suor Não desistiu, persistiu e chegou, chegou aonde ele sempre sonhou Pega a visão, parceiro bom, sucesso é bom, difícil é ficar de pé Sempre o meu dash, partido e com todo o respeito é bom e conserva os dentes Eu quero paz, um mundo melhor, de lealdade, mas tá difícil a realidade E eu tô cansado de tanto pé, é que inveja hoje, você vai atrás do seu Você tá achando que a vida é mamão, porra mano, eu te falo agora Vai atrás do seu, tem a fé em Deus, que a sua hora no dia vai chegar Você tá achando que a vida é mamão, porra mano, eu te falo agora Vai atrás do seu, tem a fé em Deus, que a sua hora no dia vai chegar Vai atrás do seu, tem a fé em Deus, que a sua hora no dia vai chegar Vai atrás do seu, tem a fé em Deus Que a sua hora no dia vai chegar Saia dessa vida Larga dessas drogas Não vai te levar a nada Só vai estragar sua vida Pensa na sua família Nos seus filhos pequenos Que estão jogados nesse mundo A última idade é triste a realidade Dessa vida louca Triste a realidade E é isso